Oli Fanns! Oli Fanns! Forceders de partei e grau já Não usa para não falar de especial momento, não tem? Bravo, bravo! 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 Os jogadores, não falam por o nome do site receiver, não multifuncott 누구 dele compra. 1 2 3 4 5 Seis 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 Oli Fanns! . Oli Fanns Enquê E. . isso www.appan.com Esse é o nosso trabalho, o Espírito Santo V, a escada! Na primeira parte, vocês já viram, que a V está para... VOLK VORWARDS! VORUITGÃO! VERNIEWING! VERBETERING! Jogeren, jogeren, verjongen! VORUITGÃO! E o que vocês vão cada dia, sejam bem, e o que vocês vão nos nossos corpos, e nós vamos para a VREEDER! VREEDER! DA VEED! E vocês já viram, que está em um circle, e isso ilustreir a unidade, a unidade, e a desfazão, e a desfazão. E vocês veem quais direitos, a equipe, a equipe, nós vamos para a VEEDER! Nós vamos para a VEEDER! Nós vamos para a VEEDER! para a VEEDER! Para a VEEDER! Para a VEEDER! E vamos para a VEEDER! E nós vamos para a VEEDER! E nós vamos para a Sej Vidassar! E a проводidade! E verpletteren. Mas nós vamos, em especial, para o Factory. 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 Mas é uma maioridade. É uma maioridade para o V7. E isso é o que as escutas têm para nós. Que, em todos os casos, o V, o 22º letra do alfabet. E isso é 22º. É menos 29º. Minimais. Minimais 29º. E o que eu disse? Elas das de 7 horas de trabalho, 29º plus 7 horas de trabalho. É 1,2,1. É 1,2,1. Nós podemos, como presidente, ou vice-presidente, ou vice-presidente, Vamos lá, vamos lá. Não acorde, só somo como a santa É isso aí 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 É isso aí